Hoje eu recebi também uma notícia de um inscrito comentando sobre possíveis... Olha só, presta atenção, isso que eu estou falando aqui não é verdade, tá? Isso que eu vou falar aqui agora, eu não estou passando informação. Preciso deixar muito claro para vocês, porque eu sou responsável. Isso que eu vou citar agora não é uma confirmação, mas eu estou mostrando um fato para vocês que me veio hoje. O fato de um inscrito com dúvida e me apresentar o seguinte. Tio Chico, vai ter uma mudança no motor da Dominar 400, eles vão tirar, vão deixar só com uma vela. E aí me mostrou uma foto de um buraco tampado lá. Aí eu disse, cara, onde foi que você pegou essa informação? E ele me mostra print de tela, um monte de coisa. Onde foi que você pegou essa informação? Aí ele me disse de onde ele tirou. Ele pegou de um criador de conteúdo que já espalhou um monte de notícia falsa e já teve que apagar vídeo, porque espalhou um monte de notícia falsa e apagou vídeo com medo de tomar processo de montadora. E não foi uma vez não, tá? A JTZ já foi para cima desse criador de conteúdo e ele ficou com medo, teve que apagar conteúdo. E ele lançou um vídeo do convite da Teneres 700, teve que apagar o conteúdo porque ficou com medo também. E foi esse mesmo caboclo que lançou essa notícia sem saber se é verdade. E aí causa esse furdunço e as pessoas ficam com medo, acaba prejudicando a venda da empresa, não sabe se é verdade. Então eu estou dizendo aqui para vocês, não sei se isso é verdade, não sei se isso procede, não sabemos. Então tem que ter muita, muita cautela. Aí alguém vai dizer, ah, mas está batendo porque prega o que se destaca, leva a martelada. Com certeza. Se eu estou falando isso desse criador de conteúdo, é porque ele tem um canal que é relevante. Está fazendo um trabalho, está trabalhando todo dia, está fazendo vídeo, está fazendo live todo dia. Ele tem um trabalho, ele tem o mérito dele. Vai tomar a martelada. Está se destacando. Eu vou dizer que não está se destacando? Obviamente que está. E essa é a minha preocupação. Se o cara está com uma relevância boa, está passando as informações mentirosas, fake news, sem ter nenhuma fonte, não tem base, não tem fonte, tira isso do... Entendeu? Desculpa aí, papai e mamãe. Tira isso do fufu. Falei fufu. Tira isso do rego. Não sabe de onde vai, de onde vem. Vê lá no site da Índia, da Zutaquilaril. Não sabe, velho. E aí vem, passa para cá, aí meio mundo de gente me manda mensagem dizendo E aí? É isso mesmo? Aí me manda uma foto do buraco tapado lá, que só tem uma vela agora. Eu não sei. E eu não vou confirmar isso. Eu estou citando esse fato para vocês entenderem os riscos, o perigo disso. E sim, é um canal que as pessoas estão assistindo, tem a relevância, o prego está se destacando. Vai tomar martelada. Eu não estou dizendo que o canal não é relevante. É relevante, tem feito um trabalho legal dentro da verdade dele, né? Mas é um canal que eu não confio. Eu não recomendo. Porque tem como referência um canal de um pilantra, entendeu? O outro é um pilantra. Que ele toma como referência o canal... Então assim, galera. Muita atenção quando vocês ficarem assistindo essa galera, que já fez um monte de mentira. Já espalhou um monte de mentira, não tem responsabilidade nenhuma, não vai, não entre em contato com as montadoras para saber se é verdade. Então, gente, muito cuidado. Se a Abadjad vai fazer alguma mudança, vocês vão saber de vias oficiais. E algum canal que disse, olha, eu entrei em contato com a Abadjad e a Abadjad confirmou que agora a moto vai ter uma vela só. Mas se alguém disse, ah, porque lá na Índia se viu uma foto de uma moto com um buraco tampado, qual é a base nisso para trazer uma informação dessa? Você vai acreditar num troço desse? Da mesma forma que esses mesmos canais replicaram a mentira do convite da Teneré 700. Gente, a Teneré 700 pode até ser lançada, mas o convite não era verdadeiro. Então, a Yamaha ficou louca, louca com essas informações não verdadeiras. Certo? E eu não passei isso para frente, não. Teve canal aí responsável que passou. E teve canal que apagou o vídeo e, ó, não falou mais nada. Apagou e não falou nada. Teve canal que apagou e fez meia-culpa, fez, ó, falei zerda. E teve canal que apagou e calou a boca. E esse mesmo canal que apagou e calou a boca, lá atrás, falou, replicou zerda da JTZ. E, ó, a JTZ foi para cima porque o pessoal do jurídico da JTZ fica de olho esperando o abobado cair. Qualquer abobado cair na casca de banana para eles irem para cima. O jurídico da JTZ adora isso. Eu sou esperto, eu sou escolado. Uma vez o jurídico da JTZ virou para mim. Ô, tudo bom? Você é aquele que fala mal da gente. Eu sou eu mesmo. Tudo bom? Sou eu mesmo. Ah, é, tá bom. Tá bom. É isso. E eles ficam só esperando você escorregar na casca da banana para... Aí o que o caboclo fez? Apagou. Por quê? Porque não sabe o que está fazendo. E aí vocês ficam comendo pilha dessa galera. Qual é a minha orientação para essa galera? Tomem tento, rapaz. Façam o trabalho de vocês. É justo. Mas tomem tento. Pare de ficar tomando como referência. A gente pilantra. Se vocês têm alguma notícia, esperem. Tenham paciência. Busquem as fontes. Ou seja, tem alguma coisa para falar da Yamaha? Entre em contato lá com o pessoal do marketing da Yamaha. Tem alguma notícia da Honda? Dê a notícia lá da Honda. Mas é a questão da responsabilidade. Então, muito cuidado. Quando vocês virem a galera fazendo flagra, a galera dando as notícias assim louca, dizendo que não, porque tirou as três velas, tirou as duas, só tem uma e mostra o buraco tampado. Pode ser que aconteça? Pode. Mas a fonte qual é? Ah, é um site na Índia e que pegaram um flagra. A gente viu se é mesmo aqui no Brasil. Seu Valdir com Y ou algum outro da Bajad já afirmou isso? Não sabemos. Então, cuidado. Cuidado com esses desesperados. Tem galera que é desesperada, lança qualquer notícia assim ao vento. E tem gente que está com o canal grande, que está fazendo a mesma coisa, está seguindo o mesmo caminho. É projeto inscritos para cima, mas projeto credibilidade é ribanceira. Porque a credibilidade vai lá para baixo. Mas a quantidade de inscritos é crescente. E hoje inscrito não quer dizer nada. Bem disse Paulo Cabral hoje na live. Paulo Cabral fala uma coisa muito verdadeira. A quantidade de inscrito não converte em credibilidade. Eu já lembrou mais número 6. E é o melhor que fizemos aqui no Brasil. E foi metade em credibilidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.